Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Transporte Fever. Vamos lá com o nosso mapa aí na Austrália, um mapa novo pra gente, o segundo episódio. Vamos continuar aí com a nossa empresa de transporte, né? E a gente fez essa linha aqui por último, né? Vamos esperar essa linha dar algum resultado. E vamos começar aí o transporte aí de passageiros, né? A gente tá aqui, fizemos alguma, fizemos uma linha aqui entre Adelaide e Portland. Já estamos aqui no negativo e já pedimos um empréstimo de 9 milhões. É um problema, é isso, né? Vamos acelerar o tempo aqui. Tá, e vamos... Acho que vamos fazer aqui o transporte pra Melbourne também, né? Deixa eu ver aqui. Olha como é que tá aqui. Aqui é a linha 4, 12 passageiros, aqui já temos 23. Aqui também. O negócio é que a gente precisa começar a fazer essa linha aqui dar certo. Pra gente começar a ganhar grana. Vamos ver como é que tá isso aqui, ó. É, começamos a... Tivemos um pequeno lucro aqui em 1853. Agora estamos tendo prejuízo. Eu acho que já vai entrar aí no... Tá levando bastante já. Sidney, a gente tem que... A gente tem que ligar Sidney e a outra cidade. Ela vai crescer bastante em Brisbane, né? E transporte de passageiros. O problema é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tá chegando aí, ó. Daqui a pouco vai... Já tá ficando mercadoria aqui, ó. Ficar de boa daqui a pouco. Ficar legal. Aqui já temos um acesso aqui de mercadoria. Já pode tentar, né? Não dá mais pra comprar. Tem que esperar. A gente pode pegar aí. Vamos pegar um milhão. Vamos comprar veículos rodoviários. Comprar um, dois, três, quatro. Vamos pegar quatro. Colocar na linha três. Pronto. Então, vamos lá. Voltamos aqui. E... E... Nas três caminhões. Eu acho que vai precisar de mais. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver do lado de lá também. Do lado de lá tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. É aqui que ficou muita... Muita mercadoria pra entregar. Mas deixa eu ver aqui, ó. Já tá perto da capacidade. Daqui a pouco vai ficar vazio isso aqui. Cidade tem que crescer, né? Verdade é essa. Essa cidade também tem que crescer. Então a gente vai precisar de fazer transporte. É... De passageiros. Né? Não adianta. Então vamos ver se a gente consegue aqui. Fazer uma linha aqui. De trem, de transporte, de passageiros. E vai começar a crescer as cidades. Senão as cidades não vão crescer. Exato. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer... Fazer ela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tá bom. Ok. É... Acho que aqui tá ótimo, né? Deixa eu ver como é que vai ficar. Isso. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Pronto. Tá bom aqui. Vamos fazer. A pista maior... A pista maior... Pra cá... Eita... Vou remover dois edifícios, cara. Pra ter feito isso. Pronto. Pronto. Prontinho, prontinho, prontinho. Pronto. Então vou fazer aqui... Então vou fazer aqui... Uma estação. Fazer logo essa um pouquinho maior. O terreno não ajuda muito, né? O terreno é bem desnivelado aqui. Vai gastar um dinheiro forte. Vamos ver aqui. Mas aqui vai ficar longe da estação. Não é o caso. É. Não adianta. Não adianta. Tem que gastar essa grana aí. Então tá aí. Tá? Cidade de Adelaide. Nós vamos tirar essa linha aqui. Essa linha de... Vamos fazer... Eita. Aqui é um terreno... O terreno aqui é bem... Bem problemático, né? Acabou aqui... O que é que se eu posso segurar? É... Damonizada nisso aqui? Eita. 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 Só tracing. Eita. 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 Pronto! Vamos para a construção do Trilho! Vou tentar construir direto. Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. De quanto é que vai ficar essa brincadeira aí. Não vai ficar muito caro. A porção possível, tá. Vão direto acho que vai ser problema. A gente vai fazer algo assim. Tá bom. Tá bom é nó. Não dá mais para pedir para o estado esquecer só 10 milhões. Eu estou jogando no match. Eita ferrou. Ferrou! Ferrou, ferrou. Vamos acelerar aí. Vamos ver se a gente ganha uma grana com a linha que a gente tem. Já tem coisa aqui esperando. E aqui também está cheio. As linhas já estão dando lucro né. Aumentou. Aumentou. É 30%. Aumentou. 36 de 60. Aumentou. Aumentou. O máximo de. Alimentos. Essa aqui. Isso aqui também. Deixa eu ver aí. Cadê Lide. Também é 60. A gente precisa. Construir. Pelo menos aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se fizer. Tá certo. Ahn. Vamos fazer uma. Depósito aqui. E. 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 Tá bom. Vou ficar em um terreno muito íngreme. O problema é comprar o trem. Agora né. 250 mil não dá. Deixa eu ver o mais barato aqui. Ótendis. 123. Mas o vagão. Opa, 400 mil bombas Acho que agora dá, hein Vamos comprar Esse aqui 40 quilômetros Os dois são 40, né Esse aqui dá 6 passageiros Só Dá 14 272 É, complicou, né O problema aí agora é o dinheiro Que não está entrando Vamos fazer a linha logo O problema é que eu vou ficar com Com o trem parado ali Gastando, né Tá, vamos fazer A linha Adelaide Portland Vou colocar aqui Vamos começar a nomear as linhas, né Pra gente não se perder depois Adelaide Portland Eu vou transformar essa linha Em outra, né O que a gente vai fazer aqui Espera aí Espera aí Aqui também O problema é que Tá ficando Mais difícil O dinheiro, né Vou fazer uma estação aqui Uma estação Um ponto aqui Um ponto aqui 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 também Eu vou fazer Um aqui E vou fazer Deixa eu ver Aqui Ele tá rindo assim É, vou fazer um aqui Também Daqui a pouco Eu vou transformar Cadê? Essa linha 4 Espera aí É, Richmond É Adelaide Isso aqui Eu vou ter Adelaide Hit Não É Adelaide Adelaide Leão Tá E qual vai ser O trajeto Mudar, né Vou pausar aqui Ela vai vir Da cá De cá Aqui 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 E volta Ela é Adelaide Leão Tá E aqui 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 Certo E Porto Também Aí eu vou criar Mais uma linha Aqui 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 E aqui Tá Vai ser Porto Linha 1 E aí eu vou atribuir alguns veículos Que eu tiver aqui Porto Linha 1 E aí eu vou atribuir alguns veículos Que estão aqui Ó Minha 1 Eita Vem o melhor Um carinha melhor Um general Aqui Tá faltando dinheiro Tá faltando dinheiro Cadê que não entra Aí Foi Vamos botar ele Já Para Começar Aqui A nossa Primeira Linha De A gente Interrompeu Alguma ligação Aqui De alguma Cidade Adelaide Brokerwill Caramba Aqui Olha quantos Comprar mais Aqui Mais alguns veículos Deixa eu ver Essa linha Como é Que beleza Estamos com um lucro Legal É Vamos ficar limitado Pelo Pela quantidade De Aqui Só tem Dois Só dois Eu vou colocar Mais Indústria Aqui no meio Que atrapalha Que coisa Deixa eu colocar um depósito Aqui Porque essa cidade Não tem Comprar veículos Passageiros Dois Porto Porto Na linha 1 Ok Vamos ver Aqui Porto Na linha 1 80 segundos A frequência Adelaide 114 Segundos De lá A gente pode Aumentar Um pouquinho Como é Que está Isso aqui Não está levando Ninguém Por enquanto Mas já vai Daqui a pouco Já vai Aqui Já tem Aqui 14 Passageiros E aí O próximo Desafio É trazer Para Broken Hill As pessoas Para crescer Mais rápido Ainda E Depois Fazer Essa ligação Com Melbourne Que é É simples É mais simples O problema É o terreno O terreno Aqui é Muito Acidentado Eu não sei Se eu faço Essa ligação Eu vou tentar Fazer Não sei Fazer Aqui Ele vindo Para cá Assim Vai ser Mais difícil Porque eu queria Fazer Aqui Uma linha Por aqui Para Sidney É Vamos lá Vai ser Vai ser mais Difícil O negócio Que essa cidade Aqui De Broken Hill Ela já está No limite Aqui Quase no limite Já Do É mais Está ficando Espeio Aqui A gente pode Comprar Mais um Veiculo Aí Linha 2 Acho que Cabe Até Mais Cabe Até Mais Vai fazer Essa ligação O que A gente Perdeu Cadê Tá Vai Aqui Nossa 108 Mil Ficar Sem Ligação Agora Esperar Aí Um Pouco O De Entrar 19 Vou Fazer Outra Linha Aqui Outro Trem E De Volta Quanto É Custar Aqui Vou Fazer Direto Custar Total De chloro E Se inscreva no canal 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 E já vamos pensar em expansão Daqui a pouco o dinheiro está subindo Vamos levar essa linha de Adelaide para Broken Hill E para Tacola e Melbourne Essa aqui vai ser a linha que a gente vai fazer no próximo episódio Muito obrigado aí pela participação de todos Se gostou do vídeo aí deixe seu like Se não for inscrito no canal se inscreva Obrigado e fui!